Salve galerinha do youtube, vamos continuar aqui com o alegro e a gente vai tá fazendo uma animaçãozinha aqui do super mario né pra gente poder tá aprendendo aí a mexer com sprites, bom primeiramente a gente vai baixar um sprite né qualquer eu vou colocar nesse sprite do nintendinho bem simples né que o pessoal poder fazer em casa da maneira que achar mais legal aqui eu vou clicar em imagens que é só procurar qualquer tipo de sprite que a gente acha legal algum jogo alguma coisa assim e eu vou selecionar aqui bem aqui embaixo o super mario esses sprites aqui tem ele indo pra esquerda pra direita né dando os passos e parado pulando aí e tal beleza vamos adicionar aqui pro nosso projeto vou mostrar a imagem aqui eu fiz uma edição assim né só recortei os que eu vou usar pintei tudo na cor rosa pro alegro se adaptar vamos criar aqui o nosso projeto isso aqui a gente já viu mas eu vou fazer de novo o que algumas pessoas estão perguntando brando sempre que o pessoal tá assistindo as aulinhas anteriores né as vezes eu não explico alguma coisa aqui porque eu já expliquei várias vezes antes então vamos lá aqui eu colei o colei as funçõesinhas básicas do alegro né pra ficar mais simples a gente poder trabalhar vamos criar aqui o bitmap da imagem né da imagem que a gente acabou de baixar vou chamar ela de de mario sem nenhum segredo a gente utiliza aqui o load bitmap pra poder ler aí o nosso arquivo o caminho dele né parâmetro nulo e aqui embaixo a gente vai destruir quando o programa for fechado no space invaders eu esqueci de mostrar aqui os objetos sendo destruídos né é só destruir ali tudo que for ponteiro que tiver aquela estrelinha a gente tem que destruir ali embaixo então beleza draw sprite eu vou mostrar a imagem toda se o pessoal for fazer algum joguinho com várias imagens a gente não precisa usar o masquer de blitz né o masquer de blitz é só pra só pra separar os itens da imagem quando tiver vários itens se for um só usar o draw sprite é mais fácil então masquer de blitz a gente coloca o nome da nossa foto pra onde ela vai né pro buffer vou colocar aqui as posições dela vou colocar tudo com 100 como exemplo né 100, 100, 100 ele vai pegar um pedaço qualquer ali não tive sorte deixa eu colocar aqui 0 ele vai pegar o comecinho do nosso primeiro personagem lá né bom, esqueci isso vamos pra nossa estrutura aqui aqui a gente vai colocar as coordenadas exatas dos nossos personagens então uma struct objeto abre chavinha vamos colocar aqui os tipos de variáveis vai ser tudo de tipo inteiro né posição x posição y a nossa janelinha x a y comprimento e altura dos nossos objetos então aqui eu vou criar o nosso primeiro objeto de tipo struct obj chamar aqui de player e aqui a gente vai passar os valores né a posição x y w x w y w e h lembrando que tem que estar na mesma ordem né que os valores vão ser guardados no lugar certo esses valores aqui eu já tinha medido pro tutorial ir mais rápido finaliza ele com ponto e vírgula e aqui a gente vai distribuir os dados né bom vai ficar bem grande aqui player então vou deixar só a letra p a gente pode fazer isso não tem problema a variável a gente que escolhe o nome então agora vai ser vai ser p.wx p.wy p.x p.y p.w e p.h jóia jóia agora vamos fazer um teste tá aí o nosso personagem a gente pegou essa imagem a primeira né que tá em zero ali isso a primeira de baixo porque ele tá andando pra esquerda vamos criar as variáveis aqui pra poder movimentar eles n.tilling vai ser o número do tile né cada fotinha dessa a gente chama de tile a direção vai iniciar com zero uma variável i pra auxiliar a gente vamos criar aqui a função dos controles eu não tô utilizando como padrão porque cada jogo se comporta de um jeito né então a gente vai ter que tá adaptando isso aqui vamos colocar as condições pra poder movimentar o nosso personagem se eu pressionar left ele vai pra esquerda px vai tá perdendo 20 vai tá andando pra trás nosso personagem é grande então tem que voltar bastante agora aqui no começo do while a gente chama a função control o programa vai ficar chamando a função toda hora pra verificar se alguém pressionou alguma tecla ou não né e vamos ver jóia tá se movimentando aí pra esquerda agora vamos fazer o mesmo pra direita né x vai tá ganhando 20 jóia jóia esquerda direita beleza agora a gente vai trabalhar com o dear né vou utilizar o else if se caso eu pressionar pra esquerda o dear vai ser 0 pra direita o dear vai ser 1 aqui vai ser o seguinte os personagens pra esquerda são os de cima os pra direita são os de baixo primeiras posições começam com 0 as próximas é a altura do nosso personagem então vou colocar menos a direção vezes 154 agora ele tá sempre trocando a direita pra esquerda então agora eu vou querer vou querer trocar de personagem é sempre o comprimento do personagem nós vamos utilizar a variável aqui anytile vamos tá adicionando quando for pra direita e subtraindo quando for pra esquerda né left aqui é menos menos anytile mais mais quando for pra direita agora aqui a gente vai fazer o seguinte vai tá trocando de tire né pra frente então eu vou pôr mais anytile vezes a largura do personagem que é 104 assim acontece que tem um limite né eu só quero que troque esses três personagens chegou no último ele volta pro primeiro vai lá de novo chegou no último volta pro primeiro a mesma coisa pra esquerda vai né quando chegar no último ele volta pro primeiro então eu vou fazer um sisteminha aqui embaixo bem simples se o anytile ele tá diminuindo se ele for menor que zero ele não pode ser menos um né se ele for menor que zero ele vai pro número máximo no caso ali é dois é zero, um e dois dois é o número máximo e se acaso ele já tiver no máximo né se ele for maior que dois né eu pressionei pra direita passou pra três então o anytile vai ser igual a zero ele vai voltar pro último dessa forma ele vai ficar sempre oscilando entre os três vamos testar ó nosso personagem se movimentando aí uma forma bem simples agora eu quero que se o bonequinho se eu não tiver andando nem pra frente e nem pra trás eu quero que ele mostre o personagem parado a gente vai contar aqui é o personagem número 5 né de 0 0 a 5 então é bem simples se caso eu não tiver pressionando nem pra esquerda nem pra direita então o nosso anytile ele vai ser igual a 5 vai direcionar aí pro nosso quinto personagem nosso personagem parado só que aqui vai dar um erro né quando for 5 ele é maior que 2 então ele vai passar a ser 0 pra isso não acontecer eu vou colocar uma outra condição se o anytile for diferente de 5 ou seja 5 pode então dessa forma o nosso personagem vai estar sempre no modo parado quando eu soltar o controle já é joia funcionando direitinho a nossa animação beleza agora vamos adicionar um cenário fazer um cenário com bloquinhos deixar mais legalzinha a nossa animação beleza vou pegar as coordenadas aqui dessa parede e dos bloquinhos vou adicionar aqui mais uma masca de blitz as coordenadas wx coordenadas wy aqui nesse caso vão ser fixas não vai ter variável porque não vai se movimentar belezinha tá o nosso bloquinho aí nosso primeiro objeto agora vou multiplicar ele né pra ele preencher a tela a gente cria aqui o laço for igual a 0 enquanto if for menor que 10 10 é suficiente e mais mais então a gente lembra que quando você coloca o laço for e não põe chave ele vai executar até encontrar o ponto e vírgula então a gente multiplica aqui o i vezes 90 ele só vai multiplicar esta linha joia joia fez as nossas 10 caixinhas né agora o Mario tem um lugar pra ele pisar agora vamos fazer o do outro bloco né é a parede e o muro a parede e as pedras então pra poder multiplicar a linha de baixo a gente tem que colocar entre chaves separar aqui se chama indentar né o código pra alinhar pra dizer que tudo que tá aqui dentro entre as chaves vai ser multiplicado 10 que vai ser a posição do teto né vai ficar lá em cima eu vou mudar a posição pra pôr a parede e joia joia tá aí a nossa animaçãozinha com cenário e tudo mais pra frente a gente vai colocar score ou colocar um somzinho a gente pegando as mães aí até a próxima aí galera valeu vou embora too . . . . . . Tchau.